TVP, essa é nossa! Assista agora, TVP Esporte! Assista agora, TVP Esporte! Com juízo, né? Com juízo. Obrigado pela audiência, pelo carinho, por você estar ligado, sintonizado com a gente aqui na TVP Esporte aqui no Canal 11. E hoje, informação pra você, tem muitos jogos, as tabelas dos jogos que acontecem aí pela Série A, pela Série B, tem o Catarinense também. Não tem rodada da segunda onda, da terceira onda, mas tem da primeira onda, tudo isso muito mais na sequência do programa. E antes, deixa eu falar com o nosso parceiro, nosso amigo Dômeni, que também vai comentar sobre esporte. Bom dia, Dômeni. Bom dia, Luiz. Bom dia, telespectador. Realmente, hoje, sexta-feira, promete muitas informações e a gente se vê daqui a pouquinho. É isso aí. Então, vamos começar com gols. Vamos começar com gols. E teve uma partida pela Série B e o Goiás, olha só, fez 4 a 0 no Paraná. Vamos ver aí. Centralizado, ele distribui na esquerda pro Juninho. Sempre uma opção forte de ataque. Consegue o levantamento na área pra Gabalho! Gol! O pé que não é o bom. Torcedor do Goiás, o Léo Gabalho de Ibrahimovic, né? É a questão da semelhança do cabelo, enfim. Olha o passe, olha a bombeira na defesa! Gol! Mais à frente o passe, Juninho rolou. Léo Gabalho protege, tá de costas pro zagueiro. Ele ajeitou pra Léo. Lima na trave! Gol! E o Goiás não para de rondar a área do Marcos. Rossi, levantamento no Gabalho! Gol! Um jogo isolado na quinta-feira, só esse aí, mas tem mais jogos aí. Vamos ver a tabela. Pode soltar a tabela pra gente ver quem joga e onde joga na Série B. Pode soltar. Vamos lá então, o Campeonato Brasileiro da Série B, segunda turno da 28ª rodada, sábado. No dia 1º de outubro, teremos às 4 horas, Bragantino e CRB no estádio Nabi Abichedi. Também teremos Náutico e Vasco. Jogou ao vivo aqui, ó, na TV Biasco, às 16h30. E às 18h30, o Londrina recebe o Oeste no estádio do Café. Também teremos aí, pela 28ª rodada, terça-feira, dia 4 de outubro, às 20h30, Sampaio Correia recebendo o Vila Nova. Bom, tá aí o jogo, né? Porque começou na terça-feira a rodada, onde o Jack jogou, conseguiu aquele empate. Muito importante. Ontem teve mais uma rodada, que jogou o Goiás. E agora, o resto dos jogos é entre hoje e amanhã. E aí, já começa a secar, né? Aqueles que estão ali na briga, na parte de baixo da tabela, começamos a secar aí, para que eles não somem pontos. E o Joinville se preparando aí, né? Para ver se consegue um bom resultado diante do Ceará. E falando em Joinville, né? O Joinville continua treinando, continua, né? Firme e forte na passada ali, porque agora, sobre o comando do Ramon, atrás das imagens, né, Domenico? A expectativa é que ele vá à Fortaleza e consiga um bom resultado. Talvez um ponto seja de bom tamanho. Jogando fora, a gente sabe que é difícil. Agora, três pontos seriam melhores. E o detalhe, viu? O Ceará está 11 jogos sem vencer também. 11 jogos. E tem cinco jogadores que não vão poder jogar contra o Jack. Eles são considerados titulares. Tudo isso aí são detalhes que podem pesar a favor, né? Realmente, o Joinville tem que aproveitar, o nosso tricolor tem que aproveitar esse momento agora. Como diz o ditado, está com a faca e o queijo na mão. São cinco titulares que realmente não estarão em campo para enfrentar o Joinville. E agora é o momento, realmente, o retrospecto, quando o Ceará geralmente é sempre favorável ao Joinville. Vamos torcer para que, de repente, a gente, né, venha com os três pontos lá, porque que não, realmente, o Jack entrar na briga de vez aí, para poder sair dessa posição tão incômoda. E, como você falou, agora não tem. É secar o Bragantino também, é secar o Tupi. E torcer para o nosso tricolor reagir nesse campeonato aí. Até o West, né, que já está ali. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Tem que secar o West também. O porteiro ali, né? É, o porteiro ali da porta do inferno, né? Porque aqui está ali, é complicado, né? É tensão, é preocupação. Mas vamos torcer, porque o Ceará também não está bem. Está numa fase complicada. É muita cobrança em cima do Ceará também. Joga lá no Castelão, né, dentro do torcedor. Vai haver pressão. Lógico, começou para o Joinville também, mas o Joinville tem que ter sabedoria para se aproveitar dessa situação que vive o Ceará jogando lá. E olha só, gente. Tem jogos também pela Série A. Vamos ver aí. Opa. Opa. Agora sim. Agora sim. Campeonato Brasileiro. Série A, segundo turno, 28ª rodada. Sábado teremos dia 1º de outubro. 11 horas, o Fluminense encarando o esporte. Também teremos às 4 da tarde, São Paulo enfrentando o Flamengo, Santos e Atlético Paranaense e a Chapecoense enfrentando o Vitória. Ainda pela 28ª rodada, também no sábado, às 16h30, teremos Botafogo e Corinthians, Ponte Preta e Atlético Mineiro, às 16h30, às 18h30, Cruzeiro e Grêmio e às 21h, Internacional e Figueirense. A rodada continua, também, na segunda-feira, ainda pela 28ª rodada, segunda, dia 13 de outubro, às 20h, Santa Cruz e Palmeiras e Curitiba e América Mineiro, às 21h. É, tem os jogos da Série A e o... e o... começa a funilar, também, da Série A. Até quero agradecer ao Caio, nosso diretor de imagem, que eu acabei de inverter nas bolas aqui, mas está tudo certo. Você viu aí onde joga o seu time. Agora, começa a funilar, né, Domino? Por quê? Porque a Série A, também, agora, começa a definir a parte de baixo, a parte de cima, né, e só a pressão, porque na Série A, também, tem, pelo menos, seis ou sete times que têm chance de estar na... Na Libertadores. Na Libertadores, né, na parte de cima da tabela e ali, também, até brigando, ali, como o caso do Flamengo e Palmeiras, né, o Flamengo está, né, fungando com a guarda do Palmeiras ali, o Palmeiras não pode nem pensar em empatar e dar espaço para o Flamengo. A partir da hora que o Flamengo passar, aí complica, né, se passou, aí vai embolar o meio de campo, né? É, mas assim, Luiz, eu concordo plenamente com você, mas a gente sabe que se a gente analisar os últimos históricos aí do Palmeiras, não querendo, né, por favor, os palmeirenses que me não me interpretem mal, a gente sabe que o Palmeiras aí, no retrospecto de outros anos, ele tem, se você observar e pegar os últimos campeonatos aí, o Palmeiras, a tendência, né, não é uma afirmação isso aqui, a tendência é que o Palmeiras sempre, na reta final, comece aí a dar uma relaxada e desandar o negócio aí. O Flamengo ocorre o oposto, sempre nesses momentos, é um time de muita tradição também, nesses momentos acaba dando uma arrancada aí, como aconteceu, né, no ano de 2009, que foi o último título do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a tendência é que a briga realmente fique com os dois, eu não vejo, como já falamos anteriormente, eu não vejo um outro time assim, embora matematicamente tenha chances ainda de outro time brigar pelo título, o caso do Atlético Mineiro, mas a briga deverá ficar entre realmente o Alve Verde Paulista e o Rupro Negro Carioca. É, o Palmeiras, ao longo dos tempos, por não conseguir título, muita cobrança da torcida, uma torcida realmente que cobra muito, a torcida do Palmeiras, acho que até é um pouco pior que a do Corinthians, apesar de ser menor, o Aditoninho conseguiu fazer um time que realmente está, né, conseguindo se manter ali como líder, mas é difícil ficar muito tempo no topo, e todo time, ele tem que entrar, eu pelo menos penso assim, entrar numa crescente, gradativamente, né, passou o primeiro turno, começou o segundo turno, ele cresceu da reta final, agora o Palmeiras está o tempo todo lá em cima, é difícil ficar lá, agora, que tem realmente um bom elenco, tem, tem um bom time o Palmeiras, exatamente, a gente entende que está com a faca, que ele já mandou para ser campeão esse ano, está vindo de bons resultados, agora vamos chegar para ver, né, fica essa expectativa aí, e é bom para o torcedor, é bom, não tem um time definido, tem três, quatro times ali brigando, isso se torna atrativo para a Série A, né. Pesa em favor do Palmeiras, que eu, na minha opinião, o retrospecto dos partidos dos jogos do Palmeiras, são teoricamente mais fáceis do que os jogos do Flamengo. É, tudo isso aí tem que pesar, pôr na balança, porque tem que ver a sequência de jogos do Flamengo, e a sequência de jogos do Palmeiras, o Flamengo, por exemplo, pega o São Paulo, né, o São Paulo, às vezes não faz mal para ninguém, está lá naquela fase ruim, vamos ver o que vai acontecer, né. Mas tem um clássico também pela frente contra o Fluminense, que a gente sabe que o Fla-Flu é sempre um jogo que não tem favorito, ainda mais que o Fluminense também está brigando por uma briga no G4, pode ser que complique. O Flamengo passando pelo Fluminense, então a tendência é que realmente fique, na minha opinião, eu acho que está mais para o Flamengo ainda. É, agora vamos falar da Série B do Catarinense, tem jogos esse final de semana, a maioria dos jogos estão sendo no sábado, porque você sabe que tem eleição, né. Segunda divisão da terceira rodada, segundo turno, sábado 1º de outubro, teremos às 15h, Jaraguá e Porto, às 4h da tarde, Estilo Luz e Almirante Barroso, clássico aí para o pessoal de Itajaí, e também Concórdia e Juventus, às 18h. Aí, prosseguindo, teremos também, no sábado, 19h, Operado, Enfrentando Barra, e na terça, dia 4 de outubro, às 22h, Marcílio Dias e Atlético Tubarão. É, então tá aí, o único jogo na terça-feira, e é o Marcílio Dias, vai jogar às 10h da noite, né, o jogo aí está já aí. Agora, deixa eu falar para você do restaurante do Meure. O Meure, logicamente, está lá, né, sempre preparando aquela coisa gostosa, a família Meure, né, em especial o Cassiano, um abraço para você, Cassiano aí, está viajando, está de festa, está nos Estados Unidos, sai na boa, mas a equipe dele está sempre de prontidão, e sempre fazendo aquela comida gostosa, tem petisco, na sexta-feira, é especial, tem aquela costela, que todo mundo já conhece, e nos dias de jogos ali, né, o pessoal se concentra ali, do Senhor do Joiville, se concentra lá, o pré-jogo é lá no Meure, né, o pré-jogo é lá no Meure, então, onde é que fica? Fica na auto, Fichte Reuter, número 365, ali no Costa e Silva, né, e tem o almoço todos os dias, você também pode almoçar lá, no sábado, inclusive, né, com variação de cardápio, então, vai no Meure, experimenta lá, né, depois eu tenho certeza que você vai voltar outras vezes, que o Meure atende bem, é simpático, torcedor do Jack, né, tem lá todos os aparatos do Joinville, além de servir uma comida, show de bola, e também, deixa eu falar da SPMJ, hoje tem final, é a finalíssima do Futebol Society, é hoje, já tem andamento a canaça, também já está chegando na sua fase final, né, mas olha só, e o dia das crianças, ah, o dia das crianças, dia 8 de outubro, a partir das 15 horas, você vai levar o teu filho aonde? Na SPMJ, por quê? Porque tem distribuição de guloseimas, pipoca, refrigerante, cachorro quente, e aquele monte de brinquedo, que o pessoal da diretoria, né, organiza para as crianças, né, e você também, criança, pega o seu pai, leva lá, né, leva o pai, né, que ele também vai se divertir, você que é associado da SPMJ, então, coloca aí na tua agenda aí, dia 8, né, dia 8, a partir das 15 horas, é, o sábado. Eu vou fazer aquele intervalo rapidinho, mas eu volto já já, que tem mais informações para você, não ceda aí.